Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? O Brunão está aqui nesse super estande da Genics, no Expo GD, aqui em Salvador, na Bahia. Gostaria de agradecer muito. O pessoal nos recebeu com muito amor, com muito carinho. A gente está querendo retribuir. Vem aqui visitar a Genics, no nosso estande, conhecer nossos produtos, as nossas soluções. Amanhã também, o Brunão vai estar lá participando do CBGD, do Congresso, batendo um papo, apresentando as novidades da gente, os produtos que a Genics tem a oferecer, as soluções que a Genics está trazendo para o mercado brasileiro. Todo mundo sabe que a Genics é a principal fornecedora do microinversor Roy Mais do Brasil. Falou em microinversor Roy Mais, falou em Genics. Dos inversores strings, a gente tem grandes parcerias também. Temos a Canedia, a Solar, a Edge, a Fox, entre outros parceiros. Parceiro de módulos também, está aqui no estande. Vem aqui, venham conhecer. Grande abraço a todos, sucesso! Tchau, 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 tchau!